Quando o trem partiu Eu fiquei sozinho e sem os carinhos que eram meus Os meus olhos choram relembrando a hora do triste adeus Ah, estou sofrendo sim Eu estou chorando por um desengano dentro de mim Ah, estou sofrendo sim Vou pegar o embalo no rabo de galo no botequim Fui até a praça tomar uma cachaça com meus amigos Com tabão guiada, mas da risada eu não consigo Eu só vejo ela, esta linda donzela que me fez sofrer Esta criatura é a desventura do meu viver Ah, estou sofrendo sim Eu estou chorando por um desengano dentro de mim Ah, estou sofrendo sim Vou pegar o embalo no rabo de galo no botequim Eu estou chorando por um desengano dentro de mim Ah, estou sofrendo sim Ah, estou sofrendo sim Vou pegar o embalo no rabo de galo no botequim Música Música Legenda Adriana Zanotto